Proteção de dispositivo roubado ganhou mais um ajuste e é sobre isso que eu vou falar na dica de hoje. Como é que você pode proteger cada vez mais o seu iPhone melhor? As informações que estão dentro dele nos casos de furto e roubo. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá! E esse assunto é tão importante que no quarto livro do Entendendo iPhone, o Manual de Segurança para iPhone, ele tem tudo o que você pode e deve fazer no seu iPhone para proteger as suas informações. Olha só sobre o que é o capítulo 1. O capítulo 1 é sobre a proteção de dispositivo roubado. Então, para você que tem o livro, já abra logo no capítulo 1 para você ver tudo esmiuçado. E aqui eu vou te mostrar um breve resumo, o que é que você deve ativar. E é claro, essa nova funcionalidade, esse novo detalhe sempre. Para que ele serve? Vamos lá! Abra os ajustes do seu iPhone, deslize para baixo até encontrar a opção Face ID e Código. Quando você deslizar lá para baixo, o que é que você vai encontrar? A proteção de dispositivo roubado. E como você pode observar, a minha já está ativada. Eu super recomendo que você faça isso também. Quando você tocar nesta opção agora, com o iOS 17.4, você ganhou mais duas opções. Quais são essas duas opções? Você pode escolher locais familiares, que é o que fica marcado por padrão, e você tem essa outra opção sempre. Com essa opção sempre, como é que a funcionalidade, proteção de dispositivo roubado, vai funcionar? Por mais que uma pessoa pegue o meu iPhone e saiba a senha de desbloqueio do meu aparelho, o que é que o meu iPhone vai me proteger? Vai fazer com que a pessoa, se tentar acessar, ou melhor, se tentar alterar a senha do meu Apple ID, para que, dessa forma, eu perca o acesso às informações que estão no meu iCloud. Não consiga rastrear o meu iPhone também. Ou se a pessoa tentar visualizar as minhas senhas, ou então se a pessoa tentar cadastrar o rosto dela no meu aparelho para poder fazer uso do Apple Pay, por exemplo, e ter acesso a outras informações aplicativos, para alterar essas informações sensíveis, a pessoa vai ter que esperar uma hora. Aí você me pergunta, Marília, mas depois dessa uma hora, ela então vai poder fazer tudo isso que você acabou de falar? E a resposta é que não. Por quê? Porque o iPhone, depois desse atraso de uma hora, o iPhone vai dizer, tá, vamos agora fazer a biometria. E quando eu tentar fazer a biometria, o iPhone vai ver que se for um rosto novo, que está tentando fazer uso daquilo ali, não será permitido. Tem que ser um rosto que já estava previamente cadastrado no seu iPhone. E aí, o iPhone reconhecendo, ok, era esse rosto que já estava cadastrado aqui, ele vai deixar, por exemplo, fazer a alteração da senha do Apple ID. E aí vem a grande dúvida, Marília, mas peraí, se eu colocar sempre, sempre quando eu quiser usar o Apple Pay, ou sempre que eu quiser visualizar as senhas do meu iPhone, eu sempre vou ter que esperar uma hora, eu vou estar na rua em uma viagem, eu não vou escolher isso daqui. Então, não é assim que funciona exatamente. Ele vai deixar que você utilize, visualize essas informações sem nenhum problema, porque ele vai entender que é o seu rosto que já estava cadastrado anteriormente. Agora, se você estiver em uma viagem com a opção sempre ativada e tentar alterar, veja, você não vai tentar visualizar, você quer alterar a senha do seu Apple ID. Você quer, é uma informação super sensível, você quer alterar e não visualizar. E nesse caso, para alterar, validou que é você, depois de uma hora, aí você vai sim fazer a alteração dessa senha. Mas o que eu quero que você entenda é que isso, esse atraso de uma hora, só vai ser exigido para essas situações de alterar informações sensíveis. Para você usar, não vai ter problema nenhum. Você vai usar o seu Apple Pay, vai visualizar suas senhas, porque o rosto que já estava cadastrado era o seu. E aí o seu iPhone vai liberar sem nenhum problema. É esse atraso de uma hora, que é bom que ele sempre pergunte, é para você alterar uma senha. E é bom mesmo que ele espere, que aí você até pensa, será mesmo que eu quero alterar essa senha depois de uma hora? Aí você decide. E se você ainda não tem o livro, o Manual de Segurança para iPhone, quer saber tudo que você pode fazer para proteger as informações que estão dentro do seu aparelho, eu vou deixar o link aqui na descrição desse livro para você adquirir agora mesmo. Por hoje é só e até a próxima.